Fala galera, estamos iniciando o vídeo aqui, tinha até esquecido já, tava empolgado em trocar a arma do meu Buck Vamos jogar uma Ranked agora, vamos ver se a gente consegue subir algumas colocações e é isso aí, tamo junto, vamos lá molecada Tô jogando com um grupo aqui, então vocês não vão ouvir ainda eles jogar, porque eu não fiz o esqueminha do Skype, vamos lá então Concentração rapaziada, concentração pô Estão lá embaixo ou estão em cima, hein? Lá embaixo não? Estão em cima, estão em cima, opa, vi, vi a bundinha já da, vi a bundinha da, da Valquíria Confirmado, o refém foi localizado Ixi, moleque Isso, Rafis, que já chega fudendo tudo É, eu sei Inimigo detectado lá fora Ixi Ixi Aaaaaaah não, vá tomar no giló Ah, para mano, valquíria Levei pela valquíria Boa Escutando passos Aí, aí Boa, hein Poucos disparos Horro, você vai um pouquinho mais para trás, sai da janela aí, mano Vai, pega o refém e corre, moleque Não, valquíria já foi, valquíria já foi Tem o pulse Você, o Léo e o Horst Vai, Lucas Pega o refém Pega o refém aí Aí Aí, aí, aí Boa E aí, Lucas, hein Fácil, hein Vai, moleque Cuidado Aaaaaaah Ou Ó, eu não fui, te juro, prometo Eu também estou jogando, cara Vamos jogar sério aí, mano Não, dá sim, viu Só fica de boa Ô, Rafis, que é só você não invadir muito louco, mano Vai de boa Pode calibre 12 Quem escolheu capela? Por que capela, mano? Fortifique a sala Você precisa manter o refém seguro Ativando Ativando o câmera Ativando o câmera É que eu tô chegando, hein? Tá tudo reforçado, tem alçapão, não tem Tem alçapão, cadê? Dá uma olhada nas câmeras aí, alguém aí, ver como que tá Já pode parar de se preocupar com as granadas? Tá chegando aí o drone, ó, ó, ó Vou marcar, hein? Ó, na escada, Blackbird, hein? E tem um drone também É Tá aí perto aí, tá, hein, ó Termite é foda Cuidado, hein? Cuidado, hein? Ó, line, ó, dois line, ó Uhul, menos um É, ele foi removido, ele saiu, ele saiu Não, ele saiu, era o Blackbird, é Ó, para de destruir meu bar aí, ó Não destrói as bebidas, pô Cuidado com a porta aí, hein, Horse Vou ficar atrás do refém Ó, outro drone, outro drone vindo aí, ó Parou lá na porta Ó essa porra desse refém, fica deitando, mano Uhul, 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 uhul Se esconde atrás do refém, moleque O esquema é o refém, eu falei pra vocês O esquema é esconder atrás do refém, moleque Rafinha, você que tá canete ruim Se esconde atrás do refém, mano É, é É isso aí, bora, hein Foi fácil, hein Que fuzi, mano Tá precisando de algum aí, outro ou qualquer um? Fala Ah, droga, não deu tempo de eu escolher onde nascer Fazer um respawn Um a um, um a um, hein Um a um, um a um, um a um O Leo tá no grupo? Do WhatsApp? Preciso renomear lá, mano Cês usam os nomes estranhos Na verdade não tem nome, né Na verdade é só os números lá Nem sei quem é quem, cara O Lucas, o Lucas eu sei O Lucas Os moleque tá usando fotinha com cachorro, mano De nariz e focinho Lá no cu, caralho É necessário encontrar o refém Ah, mano Ô, louco Tô quase 11 Já pra mim aparece como 11 lá Eu tô com 10.500 e pouco lá, se eu não me engano Pra mim já aparece 11 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção É, mano Permissão pra missão Encontrar refém e levar ao ponto de extração Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? É, eu já eliminei a câmera Moleque Avisa aí se tiver, hein Avisa aí se tiver, hein Vai todo mundo pro saco Com uma Uma C4, hein Marca ela, hein Já marcou? Tem um granado aqui Tá longe do buraco aí, não? Tá localizado Vai todo mundo pro buraco Ó Vocês viram? Quem abriu aquele buraco lá? Deixa eu dronar aqui No buraco, hein Ó Ó Não, não, não Não, não 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 acredito nisso Vocês estavam os Vocês estavam os 4 aí, mano Vocês estavam os 4, cara Ah E sala? E a sala? Bar de strip? Falou mesmo Ela veio Ó Pá Ô Esse cara brincando aí, mano Tá Tá gravando Ó O drone, ó O drone, ó O drone Olha que drone Viado Onde tem pra reforçar aí? Preparando o sensor cardíaco Ô mano Refém Vamos Da onde você quer que eu fico? Cadê você, pô? Ah, aqui Vocês viram o vídeo do ratão? Os caras zoando ele Ó Tá abrindo, hein Tá abrindo, hein Ó Abriu aí, ó Tem alguém perto da porta aí, não? Pelo menos Ô Lucas Fica de Fazer o que? A C4 voar? Pô Quem morreu? Ah, o horse morreu, pô Ah, eu vi o... Teve a... O campeonato de Raybon 6 lá E o cara fez isso Foi um triple kill De C4 Olha o drone, hein Olha o barulho de drone, hein Aí, olha lá na porta, olha lá na porta Peguei, peguei, peguei Pô, mano Vocês querem espertos, caralho Aí, ó Aí, ó Vem, Lucas É Mais um só Não, tem mais dois Falta dois Falta dois Pô, é essa, mano? Ô, eu tô deitado aqui no... Aí, aí De frente, mano Ah, tomar no cu o cara acertou Eu certinho, moleque Um ai Aqui Leva aí, leva aí, El Por favor, mano Leva aí Rafiski Fica no lugar Deixa os caras virem, mano Fica no... Fica no camper Rafiski Você tá muito exposto Aí, o cara de frente aí O cara me matou, hein Você matou eu O que que tava aí? Aí tinha um aí Mas, é Cuidado Ah, droga É o Thermite, ó Thermite vai e kill, ó Não tem C4? Você não tem C4? Não, não tem O Rafiski Fica de grau aí, Rafiski Aí, ó Aí, ó Galera da de luz Na direita, hein Puta Fudeu Fudeu Ficou na mal do Rafiski Aí, valei, ó Aí, ó Aí, eu falei Ficava deitado Atrás do bagulho, mano E agora? Ah, mano O jeito não é casual, não O jeito é jogar certinho, cara Precisamos resgatar o refém É que ele tá fazendo cargada, moleque Tem medo de erruxar Ah, que porra de gíria é essa, mano? Erruxar? Sai fora, mano Achei que ia pegando bala mesmo Acho que é lá embaixo, hein Caralho Merda Cadê a escada daqui? Dez segundos pra inserção Faltam cinco segundos Desistir é pior Enfrenta as consequências Vocês têm certeza que tá aqui em cima? Espera aí, ô pô Ninguém pega esse drone Que tá aqui, ó De quem que é esse drone, hein? Você acha que é aí dentro? Vocês acham? Vou aqui pra esse lado aqui, ó Foda Aí, aqui Pulou Pulou pra fora Pulou pra fora Cuidado, cuidado Caralho Vai tomar no cu Vai, mata Horse Tomar no cu Que susto, velho Ah, ô Ah, perdemos Ah, vai tomar no rabo, mano Nossa Para Aí, horse Cuidado, hein Aí, horse Boa, moleque Uh Ô, Léo Ai, tá vendo? Os caras não querem jogar direito, mano Vai, boca aí, mano Boca aí, foda A rocha A rocha A rocha A rocha Sei lá, mano Ô, 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 horse Vira aí, vira pra direita aí Esquerda, 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 esquerda Ai, a câmera da esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, mais, mais, mais Pra esquerda Não, atrás de você Atrás Suas costas Vira o jogador Vira mais, caralho Aê Aí, saiu um do jogo, hein, mano Aí, a câmera te olhando aí de frente Aê Ô, falta só um, galera A rocha aí vai entre os dois Um serve de isca Aí, aí, aí Nossa Ui Boa Vocês estão me escutando? Ô Boa 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 Parei de ouvir a galera Não consigo ouvir eles Vamos lá, 3x2 Vamos empatar essa parada Vocês estão me ouvindo aí, galera? Não estou ouvindo vocês, cara Não estou ouvindo vocês Vocês tinham ouvido aí Que merda Aí, voltou, voltou, hein? Vocês estão me ouvindo, hein? Vocês estão me ouvindo aí? Outro inimigo achou o refém Preparado para ataque Reforço de parede concluído Instalando o cabelo de arma de água Restam 10 segundos Reforço de munição 5 em contato Comunicado com os inimigos Comunicado com a localização do refém Comunicado com os inimigos Falta um aí Pegar o colete, hein? Mano, a minha está mó legando Está dando mó lag Ixi, a minha está dando lag, mano Ih, mano Ah Ah Ah, queria jogar essa partida, mano Vamos, removida Então é isso, galera Vou ficando por aqui Fui removido da partida Não sei o que aconteceu Não sei se foi o servidor Mas acho que a gente vai conseguir Mas acho que a gente vai conseguir aí Observar eles Jogando Vamos ver É, está dando um código de erro aí Do Rainbow Six Ai, mano Que foda, hein? Vamos ver se a gente consegue Pelo menos observar eles Jogando aí Não vamos conseguir, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Até o próximo vídeo Fui E aí